O que é o Garagem 14? O dono da festa lá que vai acontecer no Carnavili, o pessoal entrou na promoção e foi a banda que tirou mais votos pela internet, como é que é a jogada aí? Exatamente, na realidade a banda Elixir fez uma estratégia, digamos, elogiosa Aliás, eu vi umas fotos, o Maurício está meio... Tem um roxoxu, tipo meio inflacionado Não foi mexido na foto As fotos, na verdade, toda foto é do jeito que está ali, todo mundo é igual ao que está ali, não tem diferença Mas a estratégia bacana deles, eles começaram com bastante curtir no Facebook, com bastante votação Deram um tempo assim, menos mobilização E lá na reta final deram uma pegada gigante com o fã clube deles Mulherada em peso, rodando, impressionante isso Mas o Carnaval é só mulher, então... Pelo jeito, né? No dia deles, com certeza Sexta-feira, gurizada Sexta-feira, cheguem no Carnavili Entre 11 horas ali e 1 hora, é tudo com eles lá, ó Tem que aproveitar Aproveita Quantos anos já tem o Carnavili? Essa é a décima terceira edição do Carnavili 14 anos de Bili produtora Vamos para o décimo quinto ano, agora 15 anos, vamos debutar ali na... Agosto, setembro, né? Pra fazer quem pra fazer a apresentação do Debuc Do Debuc, vou dizer, ainda estamos estudando isso, né? Mas o bacana disso tudo é que nesse período todo A gente sempre tentou dar oportunidade pras bandas daqui, da região, bandas locais E também trazendo atrações nacionais, né? E estaduais Para fazer um monte de atração O Jean-Paul vem ou não vem? O Jean-Paul É brincadeira o cara, né? Mas ele vem, ele vem, ele vem mesmo O Jean-Paul vem Os fãs dele podem ter certeza que eles estarão se apresentando no sábado No sábado E qual é a sua história? Como é que foi a tua história de fazer rock and roll no Carnaval hoje? Pois é, o Carnaval na realidade a gente começou em 99, se não me falha a memória, 99 No Clube Aliança Na época nós começamos com dois ambientes Um Carnaval, palco tradicional, dentro das marchinhas, até o nome era, do Carnaval era Marchinha, né? A gente dava o nome de uma marchinha, Lalaô, Abre Alas, algo nesse sentido E na época tinha a boate do Clube Aliança lá embaixo E mais um, tinha um restaurante, e aquele restaurante a gente transformou em praça de alimentação E ali disse, ah, vamos fazer um inferninho lá embaixo da boate Aí botamos DJ e uma bandinha pra tocar Não menosprezando, mas ali o espaço era pequeno Então fizemos uma alternativa, pra quem não gostasse de Carnaval E com o tempo foi aumentando, fomos dali, fomos pro Cassi Pesca Aí fizemos, tivemos outras atrações Começamos a incentivar a galera a assistir o rock também no Carnaval Por quê? Porque estavam pedindo Na realidade muitos falavam, ah, eu não curto muito o Carnaval E disse, ah, vamos pegar essa galera que não tá muito afim, né? De Carnaval Mas tá afim da festa, né? Quer curtir, quer ouvir música legal, música bacana Que tenha outras... outros gostos E aí foi, e aí foi pegando, foi pegando Tanto que hoje... Vai ser, esse ano vai ser onde? Vai ser na ABB Associação Atlética Banco do Brasil Associação Atlético Sexta, sábado e segunda-feira E nós vamos estar lá, o garagem vai estar lá, hein? Vai estar, vai estar apresentando... O garagem vai estar lá e quando... Então tá Voltando a banda agora, porque... Gente, já falou demais, velho Já falei demais Falou demais Qual é a segunda música da banda? A próxima música é Gear High Como é que é? Gear High Olha aí É isso aí Voltando... Seguida... Pera aí, hein? Pera aí Tchau. 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 Tchau.